16 de 3 de 22, quarto do dia. O problema aqui é não ter pressa, porque a presa é dura. Suba. Bota os pés. Bota os pés. Bota os pés. Agora, aqui não tem pressa. O lema aqui é não ter pressa. Não precisa de agonia. Quarta, né? Quarto do dia, a toeira. Grupo do Pitiguari, grupo do Estaboqueiro, meu amigo Fal. Enfim, a todos aí, pessoal. A toeira, 16 de 3 de 22, o lema é não ter pressa. Tchau. Tchau.